Inclusive, essa coisa é o que mais perturba as pessoas, é não cumprirem direitinho o que rege a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso rumo. O cidadão tem que saber o que está escrito na Bíblia para seguir o rumo, porque muita gente não segue. As pessoas estão... Quatro amigos se encontraram num bar, começaram a conversar depois de muito tempo que eles não se viam. Aí um disse, rapaz, como é que está o teu filho? Meu filho está bem. Meu filho se formou em engenharia, montou uma construtora, está milionário, rapaz. Ele está tão rico, ele me deu um apartamento maravilhoso. Ele está tão rico que ele deu um apartamento de cobertura para um amigo dele. Só para você ter uma ideia de quanto ele está rico. Outro disse, rapaz, pior é o meu. O meu está mais rico do que o seu. O meu, rapaz, foi trabalhar naquelas empresas multinacionais de carro, montadora de carro. Rapaz, ele está tão milionário que ele já deu o carro para mim, para a mãe, para os irmãos, tudinho. E para um amigo dele, ele deu uma Ferrari zero quilômetro. Aí o outro disse, rapaz, o meu é mais rico ainda. O meu começou piloto de avião. Hoje ele tem uma empresa aérea de alugar avião. E deu um avião para um amigo dele. Para você ver, tanto rico que ele está. Aí o outro caladinho disse, e o teu? Rapaz, o meu, ele é gay, é homossexual. Rapaz, é mesmo, rapaz. Deve ser muito triste. É nada, rapaz. A vida dele está tão boa que ele tem três amigos, que um deu um apartamento, um deu uma Ferrari, e um deu um avião para ele. Então acaba com esse negócio de achar que é preconceito. Isso não deve existir.